O Brasil recebeu na segunda-feira o material biológico necessário para iniciar o desenvolvimento de uma vacina contra a varíola dos macacos. O material conhecido tecnicamente como semente dos vírus vacinal e foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde, a Agência de Pesquisa Médica dos Estados Unidos, para o Centro de Tecnologia de Vacinas na Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é o primeiro passo para a produção de uma vacina nacional contra a doença. Com esse material é possível desenvolver o IFA, o Insumo Farmacêutico Ativo, que é a matéria-prima para a produção das vacinas. Nossa equipe conversou com o Dr. Volmir Rodegueri, que traz mais informações sobre como se prevenir desta doença. Os adultos vão adquirindo várias formas de imunidade, enquanto que as crianças não. Então, você que é pai, você que é mãe, tem o compromisso social de levar seus filhos a fazer todo o esquema vacinal. Cabe a você, pai e mãe, o compromisso de ajudar os seus filhos. Não adianta, depois que eles já contraíram uma doença, chorar depois do leite derramado. Vejamos o que tem acontecido. A varíola já estava erradicada, está retornando de novo. Era uma gotinha que se dava. Agora, o que que é? É uma injeçãozinha. E nós começamos a proteger mais os macacos do que a nós mesmos. E os macacos, que nos macacos a varíola é natural, está ocupando o espaço do homem. Eles estão corretíssimos. Ou nós fazemos a nossa parte, ou nós vamos ser engolidos por aquilo que existe na natureza. Não existe medicamento para matar o vírus. O que se trata é os efeitos colaterais. Então, somente a vacina. Depois, se der as pintinhas, febre, uma coisa ou outra, nós vamos ficar em cima de tratamento sintomático. Ou para febre, ou para dor, ou para coceira, ou uma pomadinha para não ficar com as manchas. Mas, prevenir. Não é só a varíola, não. É o sarampo. É o tétano. Dengue, por exemplo, nós não temos a vacina. Então, de modo geral, essas pandemias são causadas por vírus. E o vírus é esperto. Ele luta pela sobrevivência dele. Nós deixamos a oportunidade e ele saiu do macaco. Está vindo atacar o ser humano. O vírus da varíola praticamente não tem mutado. Mas, da gripe, do Covid, é impressionante a capacidade de mutação para conviver e não ser eliminado. Então, eu tenho que fazer o seguinte, pensar em mim. Eu tenho que ser individualista. E as vacinas sempre foram gratuitas. Tem postos de saúde particulares, institutos de vacinação, que vai lá e você compra e paga e aplica. Mas nós temos serviços totalmente gratuitos. A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode se dar por meio de um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também se dá por contato com objetos, tecidos, roupas, roupas de cama ou toalhas e superfícies que foram utilizadas pelo doente.